Sem palavrão, porque o Cauê tá aí, né? Não, não, não tô gravando, não. Você não tá gravando? Então eu posso falar sobre não pegar mulheres que têm filhos? Como assim? O que você tá falando? Não tô entendendo essa indireta. Não tô indireta, tô perguntando. Vambora, pra focar, hein? Eu vou de rock! Peraí, de que vocês estão indo? O que que precisa? Eu vou de docking, eu vi ser a refém. Tô jogando horrores de docking. Eu quero que todo um hook, vambora. Ô, louco. O cara te chamou Olhoco. Eu sou ruim pra caralho, me carreguem aí. Negativo. Já, vou votar pra quicar o Olhoco aí. Aí todo mundo já comentando, né? Patifimou o filhão da puta, fica comentando pra votar os outros. Patifim, Patifim. Não, mas tem um monte de moleque me xingando, que eu sou... Me xingando não, xingando a gente, por causa do trash talk. Eu sou o santo, eu sou o santo. Trash talk? Você tá falando as negras no jogo, ficar xingando os caras, Cauê. Ia ficar, ficar, ficar parecendo que a gente tá no League of Legends aqui. Metade. Lá no vídeo do Patifim eu virei o santo, porque eu falei que me ia quicar o cara. O do metade foi o que mais deu rage, velho. Nossa senhora. Mas foi muito bom. Mal sabem que eu quito o real. Vai, 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 vai. Fecha, fecha, fecha. Fecha o cu. Metade. 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 Eu tava apagando aqui de malato, mas ainda não fui. O estéreo? O estéreo só fala só, nego. Esse estéreo é mó estéreo, né mano? É mó estéreo, cão. É mó estéreo, cão. Ó o carrinho, ó o carrinho, ó o carrinho. Boa. Daqui a pouco eu quero fazer um café dele. Ó, tem que reforçar aqui a última parede, mano. É, solta uma aqui. É essa aqui, não. O estéreo, eu tô do outro lado aqui, eu sou animal. Foi mal, foi mal, foi mal. Deixa eu ir lá, preparado essa porra. Filho da puta. Filho da puta. Ó, alguém olha a câmera aí. Eu não peguei o Hulk. Nada aí, hein. Eu peguei o Hulk. Peguei, peguei o Hulk. Hulk, smash. Tô na câmera. Marca os caras aí, Patifinho. Não achei ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu matei três aqui. Nem, nem, nem. Nem, 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 nem. Caralho, que porra é essa? Todo mundo quer fazer... Ó, subir na escada, escada, escada. Escada da frente. Escaro, farra, 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 vai aí. Ah, tá atrás da minha frente. Que isso, mano? Tá na escada ali, ó. Tem um de doze na escada. Tá de doze, tá de doze. Boa, deitei mais um aqui de time. Que escândalo foi isso, hein? Esse estéreo é um escândalo, moleque. Já foi dois. O último eu marquei lá fora, hein. Que caralho, mano. Tamo assassino, hein, velho. Puta vida, amigas. Puta, até pausei o jogo aqui pra aumentar o volume do Rafa. Eu tô com vergonha porque eu saí correndo que nem a caixa agora. Opa, explodiram, explodiram. Opa, ouvi barulhos. Ouvi barulhos em cima, hein. Eu tô FK. Foda-se, vou sair. Foda-se. É joga, velho. Foda-se. É isso que a gente gosta. Eu saí do prédio. Foda-se. Foda-se. Foda-se essa Barbie, vinte. Nossa, aí sim, só vem. Tá maluco? Agora eu vi jogo, amigo. Pô, que isso? Aí sim, hein. Sai do Termitezinho, show. Cavar uns buracos aí. Tem Thatcher? Tem Thatcher? Tem Termite? Tem tudo. Ó, precisa de Thatcher, Termite, Fuse. Ih, Léo. Aqui tá todo mundo escolhendo os Operator ainda. Será que eu cair? Não, não. Então escolhe aí o Operator. Ah, não. Beleza, foi. Será que eu caí? Eu vou de... Nossa, eu já tava preocupado. Eu vou de Termite. Bom, foram... Galera, eu gosto de Blitz. Eu gosto de Flash. Então, não é por nada não. Nós ganhamos, amigos. Isso aí, gosta dos Paparazzi. Ganhamos na escalação já. Não precisa nem jogar. Você gosta dos Paparazzi. Gosta de Flash. Gosta de Fama. Showboy. Me acharam que eu tava na piora, hein. Rafa de Luxo. Opa. Deve ser no mesmo lugar. Eu peguei Flash porque aí eu tenho que dar Flash no patinho porque ele é estranho, entendeu? Isso mesmo. Quando eu entro, Flash brilha. Mercúrio. Não é no mesmo lugar não, hein. Não, né? Eu acho que é subsolo. Tem um grind ali. É, eu acho que é subsolo também. Opa. O cara tá atrás, mano. Eu acho que é o primeiro andar. Não é subsolo, não. Eu passei... Ué, me destruiu. Puta, eu nem vi, velho. O cara deu um tiro só. Foi um headshot no carrinho, brother. Infeção em 5 segundos. Então, eles estavam no freezer. Eu não entendi, mano. Ah, eles estão lá embaixo, velho. Eles estão lá embaixo. Eu morri ali, Rafa. Eu não sei o que ele tava. Eu tô ligado. O cara tampou lá em cima. Alguém veio de... Ah, o Termite veio. Tô de Termita. Eu acho que procurando aí, Patinho. Não, então. O meu carrinho já era, já. O do Rafa ficou, mano. Eu morreu. Ah, você tem dois, mano. Eu que tiro as câmeras aqui, na moral. Boa. Boa, Rafa. Marcou dois. Já temos o caminho. Já só veio. Peraí, dá licença. Deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Aqui, ó. Mano. Teto fortificado. Aqui, ó. Aí embaixo, tchau? Estão prontos? 3, 2, 1. Foi. Afasta, Cauê. A gente foi avistado. Tem câmera aqui dentro. Esqueci onde aqui é. Eu sou péssimo com essas... Achei, achei, achei. Peraí, eu vou descer. Eu vou descer. Vem comigo, vem comigo. Cauê, isso. Vai, 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 vai. Vamos ver. Não, Cauê. Da portinha, da portinha ali, ó. Eu sei, né? Ô, Rafa. Atrás de você aí, ó. Bota um Ash aí. Manda um Ash. Manda um Ash. Calma, Cauê. Calma, Cauê. Ai, caralho. Nossa, quase tive um TK, mano. Nossa, parede. Não foi? Tomei um... Olha, o cara ia pegar vocês nas costas, hein, mano. Sério, salvou. Nossa, nossa. Levei muito tiro, muito tiro. De verdade. Filha da mãe. Ah, filha da mãe. Ó, tem dois vagabundos ali, hein. Otário. Vem pro buraquinho sim, ô seu trouxa. Mano, o tiro pegou no cara que levou ele longe ali, mano. Ah, me pegou pelas costas. Vacilei. Vacilei horrores. Me matou, filha da puta. Eu vi o tiro passando. Eu não sei por que. Me deu uma ilusão de ótica errada. Que merda. Vacilei. Não, mas tá beleza, tá beleza. Boa, amigo, Stereo Online. A gente tem um Stereo no time, então tá suave. Stereo jogando horrores. Mas não consegue acertar o saco de peido. Aí tá foda. Stereo, tá vendo onde o Olhoco tá olhando ali, ó? Ele tá mirando pra um lugar. O cara tá aí, ó. Na sua direita aí, ó. Aí, ali, 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 ali o cara, ali o cara. Isso. Nossa. Nossa, Stereo Online. Que absurdo, mano. Cuidado nesse buraco aí na sua direita, ó. A sua direita é a parede vazada e na sua frente, a parede vazada. Ih, ó. O Olhoco caiu. Aí, já vi. Já vi, já vi. Nossa, mano. Eu não quero nem mais jogar com o Stereo, que ele joga tão melhor que a gente. Nossa senhora, vai tomando o cu, Stereo. Põe pra gente, ô Pati. Puta que pariu. Eu tô com o Belgrano também, velho. Nossa senhora, jogou horrores, olha. Aí, vamos fazer umas partidas sem jogar com o Stereo pra ele ensinar a gente. Vamos. Vamos. Aulinha. Aulinha de Rainbow Six com o Stereo Online. Vem comigo. Vem comigo. Fica pra trás aí, otário. Fica pra trás, otário. Vambora. E a galera fala assim. Ah, Stereo só sabe pilotar o carrinho. Que porra de carrinho aí pilotando a... Não. Assume que você tá jogando de G27 essa porra. Assume. É lógico que eu tô. Cada tiro é uma marcha. Eu tô ligado, viado. O Stereo acha que me engana. Mano, esse Stereo jogou muito agora. Jogou? Horrores. Não, ele parecia, mano. Parecia o Cauê no Sky Wars. Sim, mano. É até de pau duro. Parecia o Cauê no Minecraft. Vou te falar. Parecia alguém com o seu primeiro... Ih, aqui é uma merda, hein. Vai, 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 vai. Esse é o Rato. Ah, não. O Rato é civil. É, ele é o segundo. Não precisa fechar o primeiro ainda. É verdade. Esse gente. Forçar essa porra. Todo mundo. Então, gente. Cuidado com os caras que vêm de cima aqui, viu? Já explotaram. Não, já explotaram tudo, né? É, aqui na real, não tem muito o que fazer, não. Aqui é uma merda. Cuidado aí. Já estão... Puta. Preparando o game. Tem um cara explotando eu loucamente, né, velho? Loucamente? Mas pensa um cara loucamente fazendo isso. Eu estou com o escudo. Alguém quer escudo em algum lugar aí? Eu não peguei... Eu não peguei o coração também. É, protege meu coração. Tenho um coração. Tenho um coração. Cauê. Fica aqui dentro, meu amor. Ah, eu tenho que... Ou campada. Espera aí. Não, pera aí que eu vou colocar o bagulho aqui na cidade pra gente me tomar bomba. É, isso é bom mesmo. Não, animal. Ah, eu coloquei no lugar errado. Aqui dentro, cara. Não deu, não. Quem jogou smoke aqui? Foi pro inferno. Ah, os caras, né? Eita. Você deve ir daqui, será? Mano, eles devem ter um termite, uma extra. Os caras estão explotando a gente deliciosamente demais. Tem carrinho aqui dentro. Ah! Aqui, 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 aqui. Tô aí, Rafa. Tô com você, Rafa. Olha, eu fui avistado. Cuidado, Cauê. Cuidado com as coisas aí, Cauê. Eu já fui. Mano, tá agindo. Tem algum carrinho aqui, filha da mãe. Cuidado com esses filhos da puta. Mano. Caralho, que ódio. Puta, que raiva. Eu não faço ideia de onde tá o carrinho desse, filha da puta. Mano, tudo aqui é a mesma cor, velho. Aí tá piscando em tudo quanto é lugar. Mano. Ah, tá suave, hein, amiguinhos. Tá. Tá delícia. John, John, tá. Levaram os caras e perdemos. Em cima do... Não, a Ashe tá miadíssima. Ela tá em cima do telhado. Tá. Vai se ver de não ter matado. Mas num tiro nela mata, hein. Num tiro nela mata. Só relaxa. Vou ficar aqui suave, amigo. Só esperar. Mano, tem quatro contadores de Ashe. Vai dar a portinha, hein, Rafa. Dá a portinha, Rafa. Eu matei já o Fuzi, então relaxem. Achei eles. Ashe, a não ser que seja termite, a gente tá tranquilo aqui. É uma Ashe. Mas e o outro? Outro eu não vi ainda. Eu vejo. Aí já era. Tomou um teco na bunda. Já era. Nossa, velho. Eu fui coçar a cabeça. É, acho que você não achou, não. Ele te achou, né. Nossa, fui coçar a cabeça e morri, mano. Vai, três contra um, hein. O cara ali. O cara ali tá aqui, Patife. Patife. Tá aí, tá aí. Tá quebrando a parede aqui em cima. Já tem um direitão, então. Tá no teto. Direita. Aí. Aí sim, isso é time, porra. Porra, isso é time, amigos. Vou te falar, viu. Tá maluco. Vem zigueira. Vem zigueirão. Cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Time, cadê meu mouse? O que? Já ganhamos? Acabou? Acabou já. Eu tava esperando mais um round. E o ping do vagabundo, 188. Fiquei sabendo que quem tá vendo esse vídeo, não importa se no meu canal, no do Rafa, no do Sterne, no qual ele tá dando like agora, porque foi show. Você é louco? Mas eu não tô gravando, não. Então é no meu, no do Rafa. Choupita. Valeu, tá o próximo. Valeu, rapaziada. Inscreve aí no meu canal.